Na cerimônia, a primeira-dama, melhor dizendo, Michele Bolsonaro, anunciou que a Caixa Econômica decidiu contratar, por meio de concurso, 2 mil novos funcionários com deficiência. Eles devem atuar nas agências da Caixa em todo o país. E o presidente Jair Bolsonaro disse que está confiante na aprovação da reforma da Previdência, mas lembrou que o parlamento tem autonomia para fazer emendas à proposta do governo. A declaração foi feita durante a formatura de sargentos da Força Aérea Brasileira em Guaratinguetá, São Paulo. A Escola de Especialistas da Aeronáutica é um dos maiores centros de formação militar do país. Nesta quarta-feira, 141 sargentos se graduaram depois de dois anos de estudos e passarão a integrar os comandos militares da aeronáutica em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade e desejou boa sorte aos formandos. Em relação à reforma da Previdência, Jair Bolsonaro disse que considera normal o parlamento apresentar emendas à proposta do governo e disse que está confiante na aprovação do projeto. Em relação ao sistema de capitalização, um dos pontos mais polêmicos, o presidente afirmou que o governo pode mandar um projeto de lei em separado depois que a proposta passar pela Câmara e pelo Senado. O Legislativo tem autonomia e legitimidade para fazer a mudança, que achar que tem que mudar o que for feito. Obviamente, como é uma proposta de emenda à Constituição, o próprio Congresso é que vai promulgá-la e não eu. Se nós aprovarmos a Previdência, pode ter certeza, recursos de fora e de dentro do país voltarão para o mercado, para todas as áreas que nós precisamos, o emprego aparecerá automaticamente. Obrigado. Obrigado.